Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já se deparou ou até mesmo já jogou o jogo Sonic 2 de Mega Drive, certo? Só que você já ouviu falar a respeito da versão de Game Gear e Master System? Bom, eu imagino que nem todos vocês devam conhecer, certo? Afinal de contas, se trata de um jogo de uma geração passada e tudo mais, e muitas pessoas acabaram passando batido pra este jogo. E é por isso que muito provavelmente você aí não conhece o final ruim do jogo Sonic 2 dessas plataformas. Eu vou resumir pra vocês. Sabe o Tails? Pois é, aquele mascote, aquele parceiro que a gente conheceu no Sonic 2, amável, amoroso, fofo, não, pois é... Ele morre. Pois é, caso você não consiga pegar todas as esmeradas do caos do game, o Sonic termina o jogo olhando para o céu, refletindo a respeito da morte do seu amigo que ele não conseguiu salvar. Bom, claramente esse é o final ruim do game, né? Mas você já parou pra pensar o que aconteceria depois desse final? Pois bem, se você nunca parou pra pensar, chegou a hora de descobrir com o jogo Sonic 2.exe Remake. E sim, galera, como o próprio nome já diz, esse se trata de um remake de uma trilogia clássica de jogos, feita pelo nosso querido NovaWare há quase 10 anos atrás. Vamos dar uma conferida nesse remake e vamos ver se ele está tão bacana, tão bizarro e tão fidedigno ao jogo original. Bora lá? Ato 1 Ok, já vamos gerar tal ponto. Ah não, ok, tem o logo da SEGA todo cagado porque é a versão do Sonic de Master System. Vamos acompanhar a história aqui. Ai, que saudade dessa trilogia. Silver Sonic foi derrotado, mas o Sonic falhou em coletar das esmeradas do caos para salvar o seu amigo Tails, tá? Isso que vocês estão vendo é a tela do final do jogo do Sonic 2, só que não tem essa história rolando embaixo no jogo original, isso é só do jogo de terror, né? O Robotnik, então, acabou terminando a sua parte do trato, meu nobre. Eles fizeram um trato? Se o Sonic não coletasse as esmeraldas, ele ia dropar o Tails, é isso? Ele coletou todas as esmeraldas sozinho e carregou a sua arma para acabar com a Ilha do Sul, né? Com a South Island. E aí está anoitecendo. Ai, que jogo lindo, velho. O jogo já está... a apresentação já está sensacional, né? Depois eu vou explicar o porquê. O acordo entre Robotnik e Sonic era, se o Sonic pegasse todas as esmeraldas para o Robotnik, ele abriria um portão para o paraíso perdido e tudo mais, mas se o Sonic não fizesse isso, ele nunca veria o Tails novamente. Ou seja... Cara, no jogo original, na trilogia do Nova War, no caso, isso era um vídeo de Windows Movie Maker, tá ligado? Todo cagado, mano. Muito bom. Sem qualquer motivação, Sonic só desistiu e ele correu como um covarde que ele é. Por isso que ele corre pra caceta aí, vai anoitecendo e depois ele só reflete sobre o que ele fez. O dia da destruição está chegando. Não existe escapatória agora. Ok. Pelo que eu me lembro, assim, faz muitos anos. Eu acho que a última vez que eu joguei foi em 2018 aqui no canal. E nem foi a primeira vez que eu joguei esse jogo. Mas eu me lembro vagamente de algumas coisas do game. O que vai ser interessante, né? Porque eu imagino que vai ter coisas novas aqui também. E muita parte da história, assim, eu acabei me esquecendo um pouco. Então, vai ser interessante ver. Olha lá. Isso aqui é do final, mano. Só que não mostrou o Sonic olhando pra cima. Agora o jogo simplesmente começou com o Tails desrostado, mano. Vamos lá. Bora começar. Última chance. Tá. Esse é o nome de um dos jogos da trilogia, se eu não me engano. Bom, vamos começar então. Tá. Nossa senhora, tá meio alto. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Ok. Os gráficos são muito bonitos. O jogo, aparentemente, tá em widescreen, né? Tá numa resolução bem maior. Ih, tá. O Z pula no caso. Ele voa! Ele voava? Eu não lembro. Eu não lembro que ele voava, não. Eu posso ficar apertando. Nossa, mas o voo dele é meio quebrado, né? Mas dane-se. Ele voa, velho. Ele voa, meu nobre. Isso já vai ajudar demais, cara. Dá pra ir por... Ih, eu quebrei o game. Eu quebrei o game, cara! Aí sim... Opa! Pera aí, era intencional eu vim pra cá? Ou é impressão minha? Meu consagrado! Tu tá achando que você sabe mais que eu, velho? Eu descobri aquela passagem secreta que eu quase fiquei preso lá, provavelmente. Ah, é aqui, ó, que eu preciso vir. Pera aí. Ah, eu consigo sair voando ali? Não, não consigo atravessar. Ah, então essa mola tá aqui só pra rir mesmo. Tá, essa fase eu me lembro bem, tá ligado? Eu preciso tomar um certo cuidado aqui pra fazer os avios de plataforma. O controle tá bem responsivo, né? Os comandos e tudo mais. Nossa senhora, voou! Eita peste! Não! Tinha coisa ali em cima, ó, é impressão minha? Eu tô levemente intrigado pra ver, mas eu tô com medo de me matar, velho. Vamos ver. Eu consigo voar agora? Então dane-se. Tem coisa aqui pra cima? Ah! O quê? Ok, eu... Eu não sei se eu que... Tá, agora eu oficialmente quebrei o game, velho. Tá de parabéns. Ó, eu virei um Tetris, gente. Eu virei um Tetris, mano. Eu tenho que cair no buraco certo aqui, senão eu vou mamar. E aí? Cadê? Nossa, agora ele vai descer que nem um helicóptero, velho. Até onde ele vai descer? Não sei. Tá fofo, pelo menos ele desceu na paz, na paz de Deus, cara. Você se encontrou com o destino terrível, não foi? Ó, referência Majoras Mask, creepypasta. Dawn of a New Day, né? O nascer de um novo dia. Zero horas restantes. Então agora eu imagino que seja o Sonic na South Island. Ó, na moral, velho. Os gráficos disso aqui tá bonito demais, velho. Eu me sinto jogando a versão de Master System, só que uma versão mais HD dela, tá ligado? Tá muito bem feita, por enquanto. Bom, vamos lá então pegar tudo. Vamos... Ah, droga. É, o Spin Dash não tá muito funcional, não dá nem pra quebrar a fase aqui, infelizmente. Ele dá o Spin Dash, dá o Spin Dash normal. Nossa Senhora! Onde foi essa mola, irmão? Eu tô com três vidas, eu não sei se eu tô muito confortável pra pegar mais anéis, pra pegar mais vidas, mas vamos que vamos, né? Só que se mexe. Não? Então, vamos nós, cola nós. Vamos, let's go! Eita! Tá todo mundo meio morto aqui, não sei se é a intenção, provavelmente sim. E eu acho que o pessoal tá em choque, tá ligado? Já sabe que é o dia da destruição do Eggman, mano. O Homem-Ovo tá vindo com tudo, velho. Ó o bichinho, tadinho. Só essa aqui tá viva, né? Que dá pra matar o resto, só desistiu. Essa música. Essa música. É a Tutu Sonic Warrior, do Sonic CD. Ah, eu identifiquei, eu sou referência, as game... Opa, peraí, que dá pra pegar uma vida aqui. Não sei se eu vou precisar, mas... Eu já tô com quase 100 rings, né? O que custa pegar um pouquinho mais aqui, né? 9. Falta 1 ring aqui, vamos pegar. Pera aí. Ok, não peguei vida. Parabéns pra nós. Vambora, let's go! Aê, otário! Sonic passou. Tem uma parede. Pra onde que ele vai daqui? Não tem pra onde ir, simplesmente. Ele só vai encostar na parede e... Ixi, Maria. Tá, pelo visto aqui vai dar os .ez, né? Aqui o jogo vai mostrar por que ele é o .ez de verdade, velho. Ih, a cabeça de um flick, fofo. Tadinho. Olha, parece um personagem dos Simpsons, irmão. Que isso, cara? Tem uma outra cabeça ali em cima, Sonic. Não sei se você reparou, mas a parada tá ficando infestada de cabeça, de pelúcia, de groselha aqui. Eita. Ó. Quem deu uma bocada, deu uma bocada com vontade aqui nesse pinguim, viu? Descabeçado games, velho. Os sprites repetidos, mano. Podia ser mais variado, né? Tá um do ladinho no outro, mano. Qual é? Vambora, vai. Vambora. Nossa senhora. Dói até o olho de ficar focando nos detalhes enquanto você tá, tipo... Eu preciso focar no Sonic pra não... Opa, que isso? Tá de ressaca, moço? Eu sei. Domingo é complicado mesmo, né? Domingo é complicado, velho. Eu sei que tava gostoso aqui na grama, mas, pô... Você tem que trabalhar, velho, maluco, velho. Meu Deus, tem que me dar algum tra... Oi? Nossa, eu nem vi que era o T-Z. Eu só vi depois que ele tava com um sorrisão de orelha a orelha. Jeff the Killer. Jeff the Tales. Tá, voltou pra tela da SEGA. Nossa senhora. Sonic Orixu 666. Isso sim é um jogo retrô de terror de qualidade, meus nobres. Por enquanto eu tô gostando do remake, viu? Tá muito legal, muito bem feito. Vou até aumentar um pouquinho porque tá meio baixo agora. Sunshine. No caso agora é o segundo jogo, né? O Sunshine.exe, se eu não me engano. Não sei. Tem coisa atrás? Vou voltar pra ver. Parece que tem coisa. Tem, tem sim. Confia. Confia, tem. Tá, eu tô ficando... Eu tô ficando levemente desconfortável aqui porque... Eu não tô vendo... Eu conheço esses gritos! Mano, eu sou tão esquisito que eu consigo pontuar pra vocês exatamente... Da onde que é esse grito? É do jogo do Slang Tubs, esse grito. Só que ele está invertido. E ele foi usado no jogo do Seth Satan. Só que aqui ele tá meio distorcido. Mano, eu sou tão maluco do jogo de terror, tá ligado? Da internet, dos anos 2010, os caceta. Que eu manjo essas referências, cara. Eu faço TCC de jogo de terror, velho. Vou fazer o quê, mano? Bom demais, velho. Bom demais. Sabe o que é bom demais também, velho? Você clicar no primeiro link aqui embaixo, na descrição, velho. Pra ver o meu canal lá na Costa TV, cara. Esses vídeos estão sendo postados, antecipados lá, velho. Vai dar uma conferida, velho. E eu tô postando mais coisas lá também, velho. Eu meio que babei na minha própria boca e eu quase afoguei. É isso que dá raiva de falar muito, velho. O que é isso? Tá, essa é a música do Can You Feel The Sunshine. Ok, os dois vão aparecer como? Eu me assustei com o cartucho. Eu me amou susto. Tá, essa imagem tá bem desconfortável, porque eu não consigo ver se tem alguma coisa no escuro. Eu sei que tem um jumpscare, porque eu não esqueço desse jumpscare. Ó, agora. Tá, ok. Foi meio alto, mas eu não peguei o jumpscare. Só tava um pouquinho alto. Ok, foi. Ato 2. Terminou o ato 1? Tá bom. Dr. Evil Robotnik. Diário tipo... Ah, não! Aqui começa o segundo jogo, eu acho, né? Tá. Voltando ao assunto, ultimamente eu tenho investigado várias áreas da Ilha do Sul que primeiro pareciam inacessíveis. Eu não tenho certeza do quanto essas partes da ilha estavam escondidas, mas de mensagens antigas nas paredes, posso especular que eram milhares de anos atrás. Mas, de qualquer modo, se eu preciso... Se eu vou experimentar com essa... Vou fazer experimentos com essa tecnologia antiga na área, posso usar o Tails como um porquinho de teste, né? Basicamente. Tá, eu preciso apertar alguma coisa pra ele ir pro próximo diálogo? Não, pelo visto não, né? Tá, eu preciso apertar o Enter. Ok, pelo menos ele me deixa ler dessa vez, né? Ah, Dr. Evil Robotnik. Diário de pesquisa 18 do 11 de 92, né? Um dia depois. Um dia depois? Um dia, um mês depois, sei lá. Enfim, é um tempo depois. Ah, eu encontrei uma relíquia na área escondida da South Island, especificamente um espelho. Nesse momento, analisando, eu notei que ele começou a emanar uma estranha energia. Então, é, por assim dizer, né? Minutos depois, eu comecei a ouvir uma voz vindo do espelho. Ele disse que ele me conhecia. Então, você deve ser o malvado Dr. Evil Robotnik, que eu ouvi falar. Você realmente é um bom cientista. Mas tem algo que sempre entra no seu caminho. Tipo um rato. Sonic? Não é isso que ele disse? Ele definitivamente sabia da minha existência, do meu passado, e, acima de tudo, das minhas derrotas nas mãos do Sonic. Essa entidade me ofereceu um acordo. Eu posso entrar no seu mundo e matá-lo. Quando eu matá-lo, ele não vai, na verdade, morrer. O seu corpo vai parecer morto no seu mundo, mas ele estará vivo no meu mundo. Isso que seria impossível de escapar, ele me disse. Para me deixar entrar no seu mundo, eu precisarei de um hospedeiro vivo. O hospedeiro não vai morrer, e ele só estará transferido para o meu mundo, e estará preso lá para sempre, até que ele morra lá. Ou seja, basicamente, é o que aconteceu com o Tails, né? Quando o Robotnik pegou o Tails e utilizou ele para teste, né? É por isso que o Tails estava com aquele sorrisão. E o Sonic, quando ele apareceu naquele mundo depois, foi porque ele ficou preso no mesmo mundo que estava o Tails, tá ligado? Basicamente. O Tails, ele só estava sendo usado como uma marionete lá, para acabar com tudo, tá? Então, eu usei o Tails como corpo do hospedeiro. Dr. Evil Robotnik, diário 19 de 11 de 92, um dia depois. Isso é terrível. Meu laboratório está completamente destruído e a entidade não apareceu por 4 horas. Eu preciso achar uma maneira de parar com isso. Fim do diário. É, você não conseguiu parar muito bem, Robotnik. Deu ruim, velho. Deu ruim. Você foi a Mimir lá na South Island, no gramadinho bolado, cara. Tá. Tela título diferente. Esse sorrisão de orelha e orelha do Tails. Tem que passar colgate no dente. Está meio feio isso aqui, né? Novo dia. Isso aí é corante e cigarro, fio. Café também faz isso, hein? Café em excesso. Ixi. Vixe! Ó! Corpinho aqui, meu corpinho morto. Coisa feia, bonita, demais, velho. Deixa eu abaixar, que agora está muito alto. Tá, por que é por causa dessa cor diferenciada, esse bagulho? Ok, vamos lá. Nossa, o mapa, ele parece completamente fora de posicionamento, fora de si, tá ligado? Uma um pouco esquisita do cacete. Ok, vamos lá. O que é essa? Era uma esmer... O pescozinho do Tails. O que eu peguei? Uma esmeralda? Pobre raposa, deixada por si só, pelo seu amigo. Agora a gente está numa versão noturna da South Island. Vamos lá, então. Nossa senhora. O jogo está muito alto, mesmo é abaixando o bagulho e fica mais alto, velho. Que loucura, velho. Olha essa musiquinha, deixa eu ver se eu conheço ela. Conheço, foi a música que eu toquei na minha formatura da faculdade em 1940, velho. Bom demais. Caraca! Nossa senhora! Combo de ring ali. Ah, me beitou. Achei que podia passar no looping, velho. Aí está de sacanagem, né? Só que agora não tem nem mais contador de anel. Não sei nem porque eu estou focando em pegar essas porcarias aqui. Deixa eu ver uma ideia aqui. Acho que agora foi, né? Deu bom. Meu Deus! Tá, está escrito end aqui. Será que estava escrito o quê? T-end? T-end? Estava escrito end alguma coisa ali, tá ligado? Aliás, nos anéis tinha uma mensagem subliminar escrita fim em inglês. Caraca, mano. É muito anel aqui, velho. Pô, e tem uns anel que ficou no lugar aqui. Que diabo é isso, irmão? O que é isso, velho? Não pode isso não, mano. Mas essa música está muito legal, não tá? Eita, peste. Peraí, peraí. O que é isso? Tá, é só uma textura. Será que era pra ir pra baixo? Você deve saber porque eu estou aqui, certo? A covardiça do seu amigo custou sua vida. Não aconteceu nada, eu só sumi, velho. Nossa, o que que é isso? Ih, olha lá! É a zona do Sega CD. Sega CD Zone Ato 2, mano. Aí sim, bicho, ó. Só os CDzinhos voando, mano. Nossa, a música está bem desconfortável, diga-se de passagem. E como é que eu chego ali em cima? Se não tem como... 28? Como é que eu subo ali? Dá pra passar por aqui. Não dá pra fazer nada, velho. Peraí. Ah, peraí, peraí, peraí. Eu aprendi a voar, eu aprendi a voar. Eu não posso ficar apertando, eu tenho que segurar o botão pra voar. Eu tenho que apertar algumas vezes e aí eu seguro o botão pra voar e ele voa. Agora sim eu tô voando certo, meu irmão. Que que é isso? Eu não sei nem voar, velho. Essa música minha é muito familiar, cara. Só que eu não consigo pontuar da onde que é, mas ela é muito familiar, eu conheço. Vamos, Tails, vai. Rola. Bora. Corre! Ih, os anéis vão embora. Eu achei que era igual o Sonic. Ai! Eu fiquei preso, eu fiquei preso, eu fiquei preso. Droga! Pera, pera, pera. Sai! Burro demais, velho. Burro demais. Tails, Tails, você me decepcionou, cara. Tails, 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 na moral. Você é um idiota. Parabéns. Meus parabéns, Tails. Você é um imbecil, cara. Não é quem tá te controlando, não, meu filho. Nossa, é meio bizarro, porque eu preciso ficar meio que macetando o botão, tipo, pra ele começar a voar. E aí, quando ele começa a voar, eu consigo ficar suave na nave, tá ligado? Meio louco isso aqui, mas isso ok. Vamos que vamos, né? Que coisa de filha da puta, mano. Olha lá, ó. Buguei. Ai, se eu me mexo, eu desbugo, velho. Só que aí eu... É, esse remake não tá tão remake assim nessas horas, né? Vamos combinar? Inclusive, deixa eu passar a fazer uma pergunta. O criador desse remake aqui é brasileiro? Ele é brasileiro? Porque eu sei que o Nova Era, ele é brasileiro. Rua EBR, cara. Só que o criador desse jogo é um tal de Thiago. Ele apareceu no começo. E, bom, Thiago com PH, né? Imagino que seja um brasileiro. Se você for um brasileiro, meus parabéns, mano. Mas é você trollar! Eu não consigo sair daqui. Eu tô preso aqui. Eu estou literalmente preso. Eu não consigo sair daqui. Aí, mamei. Pô, aí como é que eu faço, mano? Aí como é que eu faço, irmão? Aí o que você quer que eu faça? Me explica, Thiago! Como é que eu faço aqui, cara? Peraí. Eu tenho que meio que pular duas vezes no ar, tá ligado? Eu tô tentando pegar aqui os modos de controle. Pelo menos eu tenho vida infinita, né? Então, bom. Um mundo que se dane. Mas, cara, como é que eu vou fazer essa parte aqui? Será que eu... Essa porra! Essa porra! Consegui, consegui, consegui. Ok, ok. Fui direto, fui direto. Deu bom, deu bom, deu bom. Deu muito bom, deu muito bom. 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 Let's go, let's go! Peraí, peraí que agora eu tô nervoso, velho. Não consigo nem mais jogar. Peraí. Ah, isso aqui é uma plataforma? Mano, esse jogo é meio inconsistente, né? Tem lugar que é plataforma, depois não é. Eita, coisa bonita, hein? Isso aqui é um jogo bom, mano. Peraí. Cara, até agora eu não entendi a mecânica do voo só aqui direito, cara. Eu pareço um idiota tentando voar. Na real mesmo, velho. Eu sei que eu sou um idiota, mas tentando voar é pior ainda, pô. Deixa eu tomar muito cuidado que eu não quero me ferrar em um monte de espinho de novo, né? Meu Deus do céu. Eu jurava que eu ia... Eu jurava que eu ia de comics ali, velho. Eu não tô nem de albaba... Peraí. Tô nem de meme, velho. Mas essa fase eu acho que é nova. Essa fase não tem no... No Sonic 2 original. A não ser que tenha de uma forma diferente, né? Depois desse vídeo eu vou pegar pra... Rever o meu primeiro vídeo e tal, né? Do... Meus primeiros vídeos do Sonic.z2 remake, tá ligado? Mas, assim, faz muito tempo que eu não jogo, né? Então, pode ser que tenha essa fase de uma forma diferente e eu não lembrava. Pode ser isso também. É bem possível que seja. Vamos lá. Vamos voar lá pra cima, meu irmão. Let's go. Aí, terminamos. Peguei... Que isso? Que merda é essa? Que merda é essa? Ih, tem uma sombra aqui, moço. Tem uma sombrinha aqui atrás de mim, ó. Ó! É um outro Tails, velho. Agora eu mamei, né? Mamei forte. Mamei grosso. O que esse jogo quer que eu faça, mano? O que esse jogo quer que eu faça, velho? Qual é? Será que eu tenho que me matar? Não sei. Como é que o jogo quer isso? Ou será que eu tenho que só esperar com essa desgraça aqui nas minhas costas, velho? Esse encosto do caceta, mano. Eita! Caraca, ele deu uma voada muito grossa, meu caralho. Ah, e aí? O que eu faço? Será que eu tenho que... Nossa, quanto anel que eu perdi, velho? Peguei um monitor de anel ali. Talvez eu tenha que voltar por aqui. O que é que tem um 38 ali, velho? Não tô falando de arma, não. Tô falando de número mesmo. Tá, acho que eu preciso vir pra cá, né? Ok. Ele e o encosto vazaram com esse Tani, filho. Vai embora. Ó. Animaçãozinha HDzona, cê viu? Eita! Ah, não. Era pra encostar comigo. Desculpa, encosto. Desculpa, encosto. Rapaz. Já sei qual vai ser a Thumbnail. Essa coisa feia, desgraçada, hein? A sua coragem foi a única coisa que eu manteve vivo. Na verdade, você não pode morrer. Eu estou com groselha do dente, mas... Jesus! Isso significa que eu não posso te matar. Isso aí tá mais feio ainda. Isso tá muito mais feio. Caraca. As artes desse jogo estão bem feitas, mano. Eita! 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 Essa não precisou me matar. Eu já fiz isso sozinho, moço. Obrigado de nada. Peraí. Ai, olha o bracinho. Olha o bracinho dele. Olha o bracinho. Sobe, 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 sobe. Para de gemer! Não! Eu tô com medo. Eu tô com medo. Vai, vai. Puta que pariu. Será que eu sou obrigado? E se ele me pegar? Será que eu... Ai, cacete! Ok. Deu ruim. Deu muito ruim. Mato 3. Caraca. É as telas das fases do Sonic 2 de Game Gear Master System? Tem essas telinhas aí. Não faz nem sentido, porque no Sonic 2 de Master System tem Game Gear. E o Tails não tá contigo. Você tá tentando salvar ele, né? Mas enfim, ok. Isso eu não me lembro. Esperança final. Final Hope. Será que tinha alguma coisa lá no final do negócio? Eu não sei. Mas eu não... Eita! Tá com frio, moço? Tá com frio? Quer uma coberta? Eu não posso mais pegar nenhum anel. As piranhas estão no ar. Não tem escudo. Essa é a Bridge Zone, velho. Só faltou a musiquinha. É a musiquinha... Oi, Eggman. Você tá... O que que você tá... Sonic, graças a Deus você... Qual é, cara? Não falou isso pra mim, não. Eu não vou explicar essa piada, tá? Quem... Quem... Quem manja das manjareias vai entender. Eu não vou explicar, não, tá? Nós precisamos escapar daqui. Ou ele vai nos achar. Zalgo. O Zalgo tá envolvido... É o Zalgo? Eu nem tinha me associado, velho. Achei que era o Tails Doll na minha cabeça. Eu nem lembrava que o Zalgo tava envolvido no game, velho. Zalgo, ele é um demônio assustador. O Zalgo, pra quem não sabe, é aquele... Você já viu aqueles quadrinhos bizarros do Garfield lá? Que saiu uma entidade, tipo Zalgo e tal. É bem antigo esse meme da internet, tá ligado? Ele fica invadindo tirinhas de quadrinho. E é uma entidade toda esquisita, que encapeta todo mundo. É muito louco. Ele está no controle do corpo do Tails. Mas o Tails, de verdade, deve estar vivo em algum lugar. Deve ter uma maneira de escapar. Nós precisaremos procurar por aí. Tá bom. Então, faz as honras, ô. Aqui, ó. Deixa eu dar uma cheirada... Eu acho que ele peidou na minha cara, gente. Eu não fiz nada. Eu não apertei nada, velho. Só deu um barulho, velho. Foi um... O maluco peidou na minha cara, velho. Que falta de vergonha na cara isso, mano. Ainda bem que o momentum do Sonic aqui é muito bom. Ele pula longe. O retangulão preto, mano. Todo lascado, velho. Tá, eu... Eu nunca mais vou elogiar os comandos de nada na minha vida. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Quase pulei por cima de você. Da próxima vez, eu não quero falar contigo. Você demora demais, velho. Meu Deus, velho. Me manda um áudio no WhatsApp. Eu sou um imbecil do cacete. Ah, droga, não dá pra... Mas a câmera trava ali em cima. O que é mais engraçado. Eu não preciso olhar pra ela... Essa tua cara... Cara de bolacha. Essa cara feia, mano. Vamos de molas. Vamos de molas. Aê. Pular aqui pelos buraquinhos. Bonito. E que detalhe que eu não tenho a... Ai, caceta. Ai. Nossa, eu achei que aquilo funcionava. Eu já fiquei em choque. Ó, nem a vida funciona. Não tem nada. Tem esmeralda do ca... Isso, Gabriel. Vai ser idiota. Vai pegar esmeralda, Gabs. Aê, beleza. Agora eu não quero mais esmeralda nenhuma. Não quero anel, não quero nada. Ó, tem uma montanha voando aqui. E eu não sei o que tá rolando. Tchau, placa. Eu vou embora. Vou embora. Não tô brincando. Não vou nem correr o risco de bugar o jogo. Aê, não achou nada. Parabéns. Parabéns. Momento de vitória pra você, meu nobre. Vai morrer de novo. Oi. Qual é? Ô, amor. Uma vacilação. Eu não entendi absolutamente nada do que aconteceu aqui, véi. Mas foi engraçado pra cacete. Eu não nego, não. Tem alguma coisa atrás de mim? Ah, cacete! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Não! Eu não consigo fugir dessas bostas nenhuma. Então, agora você sabe a minha verdadeira identidade. É feio pra cacete, Slenderman. O que é isso? Que fase é essa, irmão? Que diabo de fase é essa, mano? É a Labirint Zone, versão demoníaca? Tá, tem coisa aqui, com certeza, né? Não é possível que tenha isso de graça, né? Essa música é bizarra. Eu gosto da animaçãozinha do Sonic quando ele tá olhando pra cima. Eu sinto que eu preciso descer aqui. Não, na verdade eu não sinto não, véi. Não sei se eu consigo passar pra aqui, não. Ah, passei. Ai, tomara que aquele não seja o caminho certo e eu tava só burlando. Deixa eu tentar ir por aqui. O que tem pra cá? Nossa, tem umas peças de Lego aqui como plataforma. Isso aqui tá me dando uma vibe muito nostálgica esse jogo, tá ligado? Não só por se tratar de um jogo que é clássico aí no mundo dos pontos EZ da vida, tá ligado? Como também pelo fato de que, sei lá, véio, jogos com essa vibe assim a gente não vê mais muito hoje em dia, tá ligado? Com uma história mais aprofundada e tal. Um jogo bem feitinho, bonito, pá. É meio raro de você ver hoje em dia, tá ligado? Pelo menos do Sonic, assim, especificamente dessa forma aí, saca? É porque essa é uma lore completinha. Normalmente os jogos de terror que eu jogo não tem muito nexo. E na maioria das vezes é só uma demo que os caras não terminam, tá ligado? Aqui a lore vai até o final, mano. A trilogia é fechadinha, bonitinha, mano. E tem uma conclusão bacana, mano. Uma conclusão satisfatória que... Eu imagino que você poderia ver algum dia num jogo do Sonic, né? Se os malucos simplesmente cheirassem 30 quilos de pó de giz e quisessem assustar as crianças do Brasil e do mundo inteiro, né? Ia ser engraçado, pode dizer um minuto. Ué, e aí? Pronto que eu vou aqui, pra cima aqui? Tá, peraí. Pronto, mais fácil, pin dash. Opa, olha o espelho aqui, ó. Olha o espelho pra gente se olhar, véio. Peraí, eu tenho que pôr baixo agora, né? Porque liberou aqui, vamos lá. Nossa, a música tá me dando um desconforto muito grande, véio. E tem um monte de... Parece uns peixe lua, uns peixe, umas embia, tá ligado? De ponta cabeça, pendurada na fase. Sei lá, que diabo é isso? Vamos lá. Vamos pular as molinhas, ó. Vou burlar aqui o game. Pronto, burlei, burlei. Speed run... Eita, caceta, eu tenho espinho pra caraca aqui. Peraí. Vamos retinho, beleza. Oi! Tudo bom? Sorriso Colgate, bonito. E agora o que eu faço? Se divertindo, Gabri? Uma pena que meu PC tá com dava escrita errado. Eu espero que sim. Otário. Eu não sei trocar até hoje o nome das pastas do bagulho. Eu espero que você tenha curtido assistir. Eu não assisti, eu tô jogando, fio. Esse não é o vídeo do Sunfire, não. Todos aqueles destinos selados. E você sabe que eles foram selados. Que estavam selados, né? Você sabia o que ia acontecer com eles? Claro que eu sabia. Eu tô em casa, tô acostumado. Esse é um remake. E ainda assim você só assistiu. Não, eu joguei. Eu fiz bola. Eu matei ele de propósito. É diferente. Apesar disso, você fez mais do que assistir. Não fez? Sim, eu joguei. Acabei de falar, cara. Você é redundante. Eu não gosto de você. Você tomou controle dele. Sim, isso é um jogo, né? Eu tenho que jogar, né? Trouxe eles até mim. Não tinha muito o que fazer, né? Eu tô sem o que fazer. Falo de tempo. Fez com que eles desistissem, né? Você é tão responsável pelas suas mortes quanto eu sou. Ah, tá bom. O problema é seu. Ninguém te perguntou nada. Absolutamente nada, cara. Não me enche o saco. Tá. Nossa, o Tails é muito rápido. O Sonic também, velho. Dá até medo de você ir com tudo, velho. Ai, cara! Nossa Senhora! Que violência, moço! Mamou! Você conseguiu. É? Eu nem vi o que eu consegui, mano. Porra, é fácil assim acabar com os monstros? Então tá bom, né? Você acabou com ele. Finalmente podemos ir pra casa. Ai! Eu gostei desse vídeo. Ai! Que merda é essa? Isso eu achei engraçado. Desculpa. Ih, é um cachorro! Acabou. Epílogo? Vai epilogar o quê, irmão? Acabou! Cara, isso foi muito nojento. Ah! O Knuckles? Knuckles! É tu, Knuckles? Epílogo? Isso aqui é do Sonic Triple Chaos? Deve ser, não sei. Eu joguei bem pouco esse game. Ah, ó. Ele tem até as escaladinhas bonitas, velho. Pô, mano. E aí? Pronto, agora eu acabei de ver isso com todo mundo, porque eu sou um idiota. Vamos com tudo! Let's go! Vamos com tudo! Bora! Ah, eu tenho que voltar pra cá. Nossa, tem muita mola! Calma, filho! Meu Deus do céu, eu sei planar. Calma! Ele pulou planando? Não entendi nada do que aconteceu. Ah! Ah, então tá. Beleza! O Knuckles é invencivo a espinho. Beleza, tranquilo. Ele é o novo Might aqui do rolê. Pera. Eu espero que eu não tenha a menor noção de onde que eu vou quando pulo nessas molas, velho. Vamos voar! Vamos voar! Ai, garoto espertinho! Vamos lá! Vamos escalar a dona na parede bonita. Voar mais. Eita, peste! Vamos com muita calma aqui que eu não sei o que vai acontecer. Não quero perder nada. Ah, terminou fofo. Isso aqui já não tem no orig... Eu tenho certeza que isso aqui é novo. Isso aqui não tem no orig... Que isso! Que isso! Ele tá de joelho ou ele tá com belas nádegas? Eu não entendi muito bem se ele tá de costas, de frente. Eu prefiro pensar que são nádegas. Ih, acabou, velho. Ih, acabou. Todo mundo morreu desse jeito, velho. Oh! Mudaram o final! Final não era assim. Será que tem outro final? Design do... Caraca! Oh! Isso foi cabuloso, irmão. Não esperava não, mano. Eu... Eu legitimamente não esperava por esse final, cara. Porque, tipo assim, o final... Eu vou explicar pra vocês aqui. No final do game, na trilogia do Nova War, quando você, basicamente, mata a entidade, os algo e tudo mais, beleza, cada um vai pra casa e o Eggman fica lá. E a entidade meio que gera um boneco, que, no caso, é um boneco do Tails, e é o Tails Doll, é o gancho pro Sonic R que eles fazem, tá ligado? E aí acaba feliz pra sempre, tá ligado? Só que aqui não foi o caso. Será que... Será que foi porque eu fui pego pelas entidades naquela parte lá? Talvez tenha sido, mano. Acho que eu tenho que escapar sem ser pego pelas entidades, velho. Pô, mano. Mas pior que eu gostei pra caralho desse jogo, mano. Eu gostei muito, velho. Tipo, é um remake completo da trilogia bonitinha. Obrigado! Obrigado! Agradeço ao Gabs. Ok, meus consagrados. Como eu havia imaginado, sim, de fato, tem mais coisa no game. Eu vou ver agora, no vídeo do Sunfire, exatamente o que que tem, tá? O canal dele tá aqui na descrição. Dêem crédito, senhoras e senhores, quando vocês usarem as coisas dos outros. É bom, tá? Eu nem reparei o que ele fez. Ele pulou e pegou o Sonic, foi isso? Você não deveria ter feito isso. Por isso que tinha um Sonic olhando pra trás ali do nada, então, tá ligado? Você não gosta de jogar pelas regras? Minha paciência acabou. Então isso é o quê? Um easter egg? Não parece ser um final bom, não. Pelo que eu vi aqui, eu passei por cima do vídeo do Sunfire, o final é o mesmo. Não muda. Não tem outro final. Só que tem esse finalzinho que ele mostra isso aí, tá ligado? Isso definitivamente não é um final bom, mano. Isso não é um final bom, gente. A vibe e o clima não estão muito positivos, não, velho. Vixe, Mari, olha só. Tá, o que ele tá pegando aí? Ok, ele tá na South Island toda vermelha com uma música bizarra de fundo. E aí, o que que acontece? Ele tá repetindo a fase, a impressão minha? Nossa senhora. O Sunfire é muito rápido, joga muito, fio. Joga muito, velho. Meus parabéns, velho. Você é top, mano. Top demais, cara. Alguém foi de arrasta. Eu achei uma maneira de acabar com os águas de uma vez por todas. Pô, parabéns pra você. Fala, fala nós. Fala, fala tu. Fala tu. Fala no ouvidinho do pai. Fala no ouvidinho do pai. Vai, vai, vai. Fala. Precisamos usar o poder do espelho para selá-lo. Para que ele não possa escapar. É o que eu tentei fazer. Eu peguei os espelhos que estavam espalhados nas fases. Não deu nada, só deu merda. Ué? Ai! Ah, tá. Pera aí. Então, aparentemente, vai ter de fato uma continuação do negócio. Só que não tá pronto. É isso? É isso que eu entendi? Vai ter uma continuação, mas não tá pronta, Isla. Eu prefiro esse final gore, velho. Eu achei mais surpreendente. Eu prefiro deixar as coisas como tá, tá ligado? Porque o bagulho foi cabuloso, meu nobre. Cabuloso, velho. Muito que bem, senhoras e senhores. Esse foi, então, o remake da trilogia do Sonic 2.exe. Definitivamente, aí, na minha opinião, um remake bem bacana. Muito bem feito também. Tem uns probleminhas aqui e ali. Mas, no final das contas, é um remake sensacional. Tá de parabéns aí, o Thiago, todos os responsáveis aí por esse remake. E eu fico no aguardo aí de uma atualização para que a gente possa, talvez, trazer um final positivo para este game aqui, tá bom? Com isso, galera, eu vou me despedindo por aqui. Um beijo para vocês. Tamo junto, é nóis. E, novamente, confiram o canal do Sunfire, tá aqui embaixo na descrição, que é onde eu pego boa parte aqui das gameplays quando eu não consigo zerar o game, tá? Então, dá uma moral para ele que ele merece demais. Um beijo para vocês. Valeu, tamo junto, é nóis. E tchau. Tchau.